Olá, eu sou o Leandro Favro e seja muito bem-vindo para mais um vídeo. E hoje eu vou ensinar você a fazer uma deliciosa barriga de porco. Os ingredientes dessa receita vão estar aqui na descrição do vídeo, com os detalhes, especificações e tudo mais. Vamos lá. Primeiro você vai pegar um furador culinário e fazer várias perfurações na barriga, aqui em cima na parte do couro. Como eu não tenho um perfurador culinário, eu vou usar a minha peixeira mesmo. Vamos lá. Depois de bem furado a parte de cima da nossa barriga de porco, a gente vai virar ela e furar agora na parte de baixo. Vamos furar agora essa parte de baixo aqui também, para os temperos poderem penetrar. Depois de bem perfurado a nossa barriga de porco, a gente vai temperar ela agora. A gente vai começar pelo vinho branco. Despeja um pouquinho de vinho aqui em cima dela e vai espalhando com a mão. Agora a gente vai colocar a mostarda e vamos espalhar também por cima. Depois de espalhado bem o vinho branco e a mostarda, a gente vai colocar mais alguns temperos. Vamos colocar agora um mix de pimenta. Agora a gente vai colocar um mix de ervas. E para finalizar, o sal. Depois de colocado os temperos, dá uma espalhada com a mão aí, para o tempero poder penetrar nos furos que a gente fez inicialmente. Agora a gente vai transferir nossa barriga de porco para uma travessa. Com a parte da carne para baixo, o couro vai ficar para cima. Agora você vai pegar um guardanapo de papel e vai secar a parte de cima do couro aqui, para tirar um pouco da umidade. A parte do tempero da nossa barriga de porco está pronta. Vamos levá-la para a geladeira para ela descansar por 12 horas. Após deixarmos descansando por 12 horas nossa barriga de porco na geladeira, vamos colocá-la em cima do papel alumínio e embrulhar as laterais. Você vai dobrar as laterais do papel alumínio, como eu acabei de fazer, para ela ficar um pouquinho mais grossa. E agora você vai levantar ela para formar um caixote em volta da barriga de porco. A nossa barriga de porco, depois de embrulhada, vai ficar assim. Agora para a gente finalizar ela, antes de colocar no forno, a gente vai colocar vinagre branco aqui por cima e sal grosso. Espalhe um pouquinho de vinagre branco em cima de toda a peça. E agora vamos finalizar com sal grosso. Espalhe uma camada bem generosa de sal grosso em cima de toda a peça. Espalhe um pouco sal grosso por cima da peça e deixe toda a área dela coberta com sal grosso. Pronto, finalizamos toda a nossa barriga de porco. Agora vamos colocá-la numa assadeira e levá-la ao forno. E depois de colocado a nossa barriga de porco na assadeira, vamos levá-la ao forno por aproximadamente 60 minutos. Após uma hora da nossa barriga de porco no forno, nós vamos retirar todo o sal de cima dela agora. Limpa bem o sal de cima da barriga de porco. Retira o máximo que eu conseguir agora. Após retirar todo o sal de cima da nossa barriga de porco, nós vamos retirar ela do papel alumínio e vamos colocá-la direto na forma. Vamos retirar a nossa barriga de porco do papel alumínio então e colocá-la na forma. Nossa barriga de porco já está na forma, agora a gente vai voltar lá para o forno, mas agora na função grill, por mais 15 minutos. É a função grill que vai deixar nossa barriga de porco toda pururuca por cima. Nossa barriga de porco enfim está pronta, vamos ver como ela ficou. Pode ver que ela ficou bem pururuca aí. O grill no final deixa ela com essa textura. A suculência dela fica bem macia e bem pururuca para você poder degustar. Vou cortar mais um pedaço aqui para vocês verem ó, como ela ficou bem macia e com a casca bem pururuca. Olha aqui, que beleza que ficou essa peça aqui. Vamos ver se o nosso tempero que a gente fez lá no começo do vídeo ficou bom. Show de bola. Valeu pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa receita, ela é muito gostosa e simples de fazer. Agora é com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curta e compartilha e não se esquece de inscrever no canal. Falou, valeu e até a próxima! E até a próxima!